Quem vai querer? Quem vai querer? Quem vai querer? Quem vai querer? Quem vai querer a luta? Quem vai querer a luta? Quem vem se ganha? Quem não vende se machuca? Jonas Leandro! Ô Jonas Leandro! Eu sou o solteiro, com o trezeiro Eu sou o solteiro Com o trezeiro Quem vai querer a luta? Quem vai querer? Quem vai querer a luta? Luta! Luta, luta! Luta, luta! Luta, luta! Quem vai querer a luta? Jonas Leandro! Seu o solteiro! Luta, luta! Luta! Eu sou o solteiro, com o trezeiro Luta, luta! Luta, luta! Quem vai querer a luta? Luta! Luta, luta! Eu sou o solteiro! Luta! Luta, luta! Páli, doutor! Golupra, Vovó! Por favor! Quem vem de Goja! Quem não perde se machuca? Por favor... Por favor...